Música Então galera, estamos começando aqui o final de semana do nosso aniversário, meu e do Pedro Primeiro parado aqui no clube, e tem mais Aldax depois, ao longo do final de semana, fiquem com a gente A gente preparou várias coisas bem legais pra vocês hoje, e vamos testá-las aqui e ver se funciona Tá com essa carinha que ele dormiu desde as 7 da noite, até agora Eitação Música A gente trabalha, fechando a casa, literalmente É isso aí, é isso que a gente faz, é isso que a gente ama E quando a galera gosta assim, e foram, sei lá, foram mais duas horas de set, é top Obrigado Júlio Obrigado, até a próxima hein Fala galera, tô felizzão a gente ter a oportunidade de se apresentar aí no aniversário das minhas mãos junto com eles E tô felizzão que a gente pôde se unir novamente no Aldax E as coisas tem fluido muito bem, eu sou muito grato pela forma que as coisas aconteceram E ansioso aí pra continuar desenvolvendo um bom trabalho com eles, e várias coisas bem legais saindo por aí E vamos aproveitar esse domingo, o aniversário deles, vai ser uma puta giga, valeu Boa noite 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 Não, ainda não, o meu é mais tarde, mais legal, no final do ano. É isso aí, foi demais, mano, muito obrigado, galera, foi o caramba. Tem amor, tem peça de champanhe, tem tudo por aí. É domingo, nem sexto, segunda domingo, não sei mais. Meu pai veio. E é isso aí, galera, o que importa é o rolê, a balada. Todo mundo junto. Valeu.